O oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Aprezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. E por ser interativo, isto é, você pode e deve participar e nos ajudar a fazer o programa. O telefone já está aberto para vocês, 3386-1400, 3386-1400. Tem a Sheila que vai atender vocês, sempre atende com muito carinho, com muita dedicação. Você também pode participar direto pelo WhatsApp, eu estou aqui com o notebook aberto já. Telefone 984-86-7633. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridojaneiro.am.br. Você pode ver e ouvir pelo site. Caso você esteja acessando pelo seu smartphone ou pelo seu tablet, ou o pessoal mais chique aí que tem iPhone, iPad, só entrar no site da Rádio também, rádio Rio de Janeiro, www.radiorridojaneiro.am.br. E ir lá no link, ouça ao vivo. E você vai poder ouvir o programa da onde você estiver, no Brasil e no mundo. Você também aí que está pelo Facebook. Agradecemos sempre ao pessoal do Facebook pela colaboração, pela participação, por curtirem, por comentarem, por compartilharem. Vamos levar aí o nosso programa, vamos levar os temas que são abordados na Rádio Rio de Janeiro para todos aqueles que são seus amigos e que você possa, compartilhando, fazer com que eles tenham acesso também a essas informações e a conhecerem a Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço para você que nos acompanha aí, nos ouvindo do seu automóvel, no rádio do seu carro, para você que está em casa, para você que está com seu radinho de pilha, com seu fone de ouvido, enfim, para todos que nos acompanham de todas as formas possíveis, o nosso agradecimento. Eu hoje estou na companhia aqui da Maria de Fátima Miranda, do Carlos Alberto Ferreira. E nós vamos abordar um tema muito importante. Eu estou adorando o tema, porque é a educação espírita da infância. Como educar as nossas crianças na visão do espiritismo. Para nos ajudar, eu vou ler aqui uma belíssima página da redação do Momento Espírita, que vai trazer muitos ensinamentos e muitas reflexões para todos nós. O título da página é A Educação. E eles começam dizendo o seguinte. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, são necessários homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta providenciar a instrução da criança. Ela deve aprender a se conduzir como ser consciente e racional. Isto é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado. Não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Para despertar na criança, as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são precisos, por vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser capaz. Essa tarefa, no entanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Grandes e pequenos a podem realizar, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Bonita lição foi ocorrida em um supermercado. Então, ele vai contar agora uma história muito legal para a gente refletir. A jovem mãe tinha cerca de 27 anos e o menino, um de 2 anos. Ele se mostrava birrento, teimoso e violento. Olha, com essa idade, hein, prezado ouvinte? Ela, a mãe, forte, serena e irredutível. O local era uma prateleira recheada de chocolates. O menino parecia uma fera. Dois aninhos, hein? Queria porque queria. Ele queria cinco chocolates. Ela, firme, dizia que ele poderia levar apenas um. Foi uma aula de maternidade. O menino gritava, chorava tão forte e doído que parecia estar apanhando. Batia os pés, rolava no chão, ameaçava derrubar a prateleira toda. Tudo inútil. Sem usar de violência física ou erguer a voz, a mãe o obrigava a escolher. Ou leva um só, ou não vai levar nenhum chocolate. Você vai ter que escolher. A voz não era de quem tem raiva. Era de quem guarda a certeza do que está fazendo. Mais ou menos 15 espectadores observavam o acontecimento aglomerando-se no corredor do supermercado. 15 fofoqueiros, né? Todo mundo olhando. 15 alunos. Ai, meu Deus. E aí continua o texto aqui da redação do Momento Espírita. Os gritos e os pontapés foram diminuindo. Por fim, ele parou com a manha, aceitou a mão da mãe e saiu do supermercado com a sua única barra de chocolate. O resto ficou lá, na prateleira. Perdeu o supermercado. Deixou de vender cinco chocolates. Vendeu só um. Venceu a mãe. Venceu a educação. Desde que o mundo é mundo, crianças querem porque querem certas coisas. Muitos pais cedem ou para não enfrentar o incômodo da birra ou porque temem os olhares de eventual desaprovação de quem os observa. Os que não educam os seus filhos os verão sofrer na vida, fazer sofrer a outros e perder a chance de progresso. São fabulosos os pais que proíbem sem raiva e dão o necessário sem dar demais. A nossa sociedade tem mentalidade de supermercado. Oferece mil prateleiras com tentações e incita os imaturos a consumir mais do que precisam. Por isso mesmo, são dignos de aplauso os casais que educam seus filhos para não consumir demais, a fazer escolhas, a crescer e a amadurecer. E aí termina o texto da redação do Momento Espírita. Os espíritos que são nossos filhos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemos-nos a desenvolver as virtudes e aniquilar os vícios, que não nos detenham a fadiga nem o excesso de trabalho. Auxiliemos a transformação social. Transformemos a face do mundo pelo caminho da educação. Está aí, prezado ouvinte, esse belíssimo texto da redação do Momento Espírita, cujo título é A Educação, e que vocês podem obter esse texto acessando a internet, num site de busca, digita lá, A Educação, Redação do Momento Espírita. E aí vamos trazer agora a participação da Maria de Fátima Miranda, do Carlos Alberto Ferreira, para responder a pergunta da produção do programa. Como deve ser a educação das crianças na visão da doutrina espírita? Por que essa pergunta? Porque a visão da doutrina espírita, ela muda completamente a visão da própria pedagogia. Porque a gente não vai mais olhar a criança como um ser que começou a sua vida ali, no nascimento. a gente vai olhar para a criança como um espírito, um espírito eterno, que já viveu, que já traz uma bagagem de virtudes, de vícios, e isso muda completamente a maneira como nós temos que lidar com esses espíritos. Não mais com uma visão de uma vida única, mas sim como de um espírito que de repente já tem uma vivência muito maior até do que a nossa, a de nós mesmos. Então vamos aí ouvir a Maria de Fátima Miranda, como deve ser a educação das crianças na visão da doutrina espírita, seja bem-vinda, Miranda. Muita paz, que Jesus nos envolva. Quando nós vamos conversar sobre educação, não podemos esquecer que Jesus nos lembra que não veio derrogar a lei nem os profetas. E a lei está, em relação à vida de sociedade, está em honrar pai e mãe. Honrar o pai e a mãe é saber agir na ausência deles de forma que eles não venham se envergonhar por onde nós andamos seguindo nossos caminhos. Então hoje nós caminhamos no caminho, amanhã o nosso pai e nossa mãe passam por ali que eles não tenham notícias nossas que causem vergonha, decepção, constrangimento. Mas no evangelho de Jesus, no evangelho, na boa nova que Jesus nos traz, no evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus está conversando com os judeus que criam nele, que aceitavam a mensagem, ele diz assim, capítulo 8, versículo 38, eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Quando ele fala do meu pai é com P maiúsculo porque está se referindo a Deus. Quando fala para nós, ele fala com P minúsculo porque está se referindo à paternidade humana, terrena. Então, educar é dever de todos, mas é especialmente dos pais, porque educar é forma a caracteres, é a construção do homem novo, a edificação do homem de bem. É um desafio muito grande para nós porque nós somos espíritos ainda rebeldes, endurecidos, recalcitrantes, tisnados pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas paixões inferiores. E quando se trata de educar filhos, nós priorizamos os nossos filhos, esquecemos que eles vêm através de nós, mas não nos pertencem. que fala isso é o Gibran, Calil Gibran, no livro Profeta. Ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, vêm através de vós, mas não os pertencem. Pertence antes à vida pela ânsia em si mesmo. Então, isso significa que a nossa responsabilidade é muito grande, porque educar é auxiliar o ser para que ele se descubra e consiga vencer os próprios vícios. Pela nossa inferioridade moral, os nossos vícios sobrepõem-se às nossas virtudes. As nossas virtudes são muito poucas. Eu fico imaginando que no nível de maturidade que nós temos, a virtude que está se desenvolvendo é o desejo de nos tornar pessoas melhores. Então, para educar, nós temos que dedicar atenção, cuidado, educar da trabalho, e ninguém educa o outro sem se educar junto. Nós não somos homens de bem ainda. Então, para educar o outro, nós vamos junto à dificuldade do outro vencendo a nossa. E a sociedade nos traz várias situações, mas nenhum sociólogo pode substituir o pai e a mãe na terra na construção do homem novo. O sociólogo contribui com as pesquisas, com a evolução mesmo que nós vamos conquistando. Mas, o sociólogo Jesus, esse sim faz diferença. Educar, dá trabalho, porque convida aquele, o educador, a se educar. Paulo Freire, ele disse que ninguém educa ninguém, mas ninguém pode prescindir, quer dizer, pode dispensar da participação do outro no seu processo evolutivo. E quando os pais se dispõem a dar atenção aos filhos, mesmo que não seja com a quantidade de tempo quanto ele gostaria, mas com a qualidade, ele começa a se descobrir no filho. Ele vai lembrar de quando ele passou por aquele momento, como foi tratado naquele momento. E ele que já tem as experiências, ele sabe aquilo que foi um maltrato, aquilo que, de alguma forma, gerou sofrimento nele. E o ideal é que Deus e Jesus sejam presentes em nossa vida, para que nós possamos com ele aprender a lidar com a dificuldade do filho que nos foi confiado. Então, ouvimos aí a Maria de Fátima Miranda, vamos agora ouvir também o nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira, respondendo também a pergunta da produção do programa, como deve ser a educação das crianças na visão da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Esse texto que foi lido, ele foi baseado no livro Depois da Morte, do nosso querido Leão Denis, no capítulo 54 do título A Educação. Dando continuidade, indo mais à frente nesse texto, Leão Denis nos diz o seguinte, Poerio também é a educação dada pelos estabelecimentos religiosos, onde as crianças tornam-se presas do fanatismo e da superstição e só adquirem ideias falsas sobre a vida presente e a do além. E ele diz também aqui, uma boa educação moral raramente é obra de um mestre para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil é preciso ter ao mesmo tempo perseverança, firmeza, uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. se os pais não conseguem corrigir seus filhos como aqueles que conduz muitas crianças poderia fazê-lo? Então, o que nós vemos aqui é que essas crianças esses seres são colocados para darmos a eles orientação, são colocados por Deus. no livro dos espíritos há um estudo feito por Kardec trazido pela revelação dos espíritos que fala sobre a infância e é bem interessante que todos nós a partir da questão 379 até a 385 nós pudéssemos fazer algumas reflexões sobre isso. Então, aqui na 385 Kardec vai perguntar aos espíritos de onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Kardec faz essa pergunta aos espíritos e eles responderam é o espírito que retorna à sua natureza e se mostra como era. Mas os espíritos mostram a Kardec algo muito interessante ele diz assim não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são nem o que foram nem o que serão e no entanto vós as amais vós as acariciais como se fossem parte de vós mesmo de tal forma que o amor de uma mãe pelos seus filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter por um outro ser. Então ele diz aqui as crianças são seres que Deus envia a nossa existência e para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande ele lhes dá as aparências da inocência. e é nessa é nesse momento o momento da infância que é o momento adequado para imprimir os valores das virtudes nas crianças e olha e eles aprendem e eles se educam porque hoje meu quarto filho já está com 18 anos já fez 18 anos mas quando ele tinha estava lá com seus 10 anos eu ainda me lembro que à noite eu avancei o sinal eu estava com ele no carro e eu avancei o sinal aquela dificuldade que nós temos naquele horário e alguma coisa assim parecida mas naquele momento que eu avancei o sinal vermelho ele falou para mim pai o sinal estava vermelho meu filho sempre fala isso aí eu falei assim é filho mas eu preciso porque é perigoso eu estou com você no carro ele pai a gente aprende que quando o sinal está vermelho nós precisamos parar o senhor só pode seguir quando estiver verde então olha como ele aprende como as crianças aprendem esses valores entendeu aí eu até pedi de todos me desculpa meu filho papai está errado na próxima vez eu vou parar ou seja na próxima vez eu não vou passar aquela hora ali com ele mas eles aprendem e eles absorvem esses valores e é o momento certo porque assim como disse os espíritos nós não sabemos de onde estão vindo aquele ser está chegando mas chegando para a nossa orientação é isso estamos aqui já com muitas participações teve um amigo aqui que acabou comigo olha o que ele falou o Vladimir Jolaril disse assim Eduardo sua voz é irritante aí Miranda acabou comigo olha isso Vladimir é porque você não me viu cantando tem duas semanas que eu cantei a rádio Rio de Janeiro já perdeu muitos ouvintes desde que eu cantei então o nosso presidente está achando levantando seriamente a questão de me tirar daqui mas tem que aguentar essa minha avó infelizmente mas tem a avó da Miranda que é muito bonita a avó do Carlos Alberto então dá para levar um grande abraço aí Vladimir estamos aqui com outras participações tem um tema difícil Miranda mas que a gente tem que abordar que é da Beatriz Jolari ela coloca assim como tratar a homossexualidade os transgêneros que está aí o pessoal está falando na novela a questão das crianças transgêneros que não se identificam com o sexo em que estão dentro da visão da doutrina espírita em uma mensagem que o título é deveres dos pais essa mensagem não está especificando qual é o livro está no livro SOS Família Joana de Ângeles tem um trecho da mensagem quando ela diz assim evidentemente as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento entretanto o amor que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados possui os elementos essenciais para o feliz desiderado no compromisso do amor estão evidentemente o companheirismo o diálogo franco a solidariedade a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos espirituais intelectuais e sociais nesse sentido é de essencial relevância a lição dos exemplos a par da assistência constante de que necessitam os caracteres da informação argila plástica que deve ser bem modelada no capítulo da liberdade esse fator basilar nunca deixa esquecido o dever da responsabilidade liberdade de ação e responsabilidade dos atos ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve convém e pode realizar então essa abordagem da nossa companheira nós não podemos esquecer que por não serem aquelas criaturas que já amam por não sermos ainda as criaturas que já amam de verdade nós temos que faltar pelo respeito em tudo aquele ser que chega na condição de uma criança junto a nós seja o nosso filho biológico ou não nós somos referenciais para ele os pais são os primeiros mentores dos filhos a missão dos pais é justamente essa e a infância num mundo de prova e expiação como é o nosso ela é longa para que os pais tenham esse tempo necessário para ir trabalhando dia a dia sem cansaço sem sofrimento sem dor nós vamos descobrindo a custa de muito sofrimento em sociedade que a intolerância o desrespeito e os preconceitos só abrem mais crateras de dor no íntimo de cada criatura humana então se você está lidando com uma criança que apresenta um comportamento diferenciado das outras não significa que ela é um espírito doente ou que deve ser tratado de forma diferenciada todo mundo tem que ser tratado com amor e naquilo que você não souber acompanhar procurar um profissional competente na área que possa orientá-la mas em momento nenhum ficar chocada ou tentar esconder nós conhecemos situações onde um filho foi muito maltratado porque a família escondeu ele em sociedade porque ele tinha problemas com a sexualidade e essa criatura cresceu virou um adolescente emocionalmente psicologicamente mutilado até que cometeu um suicídio então são situações que não é difícil só para lidar com a criança lidar com o espírito humano quando apresentam um comportamento diferenciado é um desafio para todos nós mas nós crescemos quando temos o respeito e o amor é o que a Joana fala a mensagem é muito longa mas procura o livro SOS Família Deveres dos Pais e ela vai falar de como trabalhar isso é o diálogo franco companheirismo solidariedade e isso parte desde que o bebê está na barriguinha da mãe de desenvolvimento as lições de respeito partem desde que nós estamos com ele dentro do ventre a nossa interação em sociedade as músicas que ouvimos a conversa que temos como nos movemos em sociedade o feto o bebê está de alguma forma interagindo então que possamos fazer uma revisão da nossa conduta em sociedade para desenvolver os recursos necessários para lidar com qualquer conflito que venha surgindo no caminho ainda dentro dessa fala da Miranda é importante destacar o momento grave que nós estamos vivendo com muitos jovens cometendo suicídio por questões de conflito de sexualidade sejam transgêneros que é aquele jovem que não aceita o corpo que tem ele é um menino e queria ser uma menina não aceita aquele corpo ou vice-versa e também o jovem que tem a questão da homossexualidade quando não aceito pela família quando não acolhido muitos estão recorrendo às drogas e em casos mais graves ao suicídio a doutrina espírita vem nos esclarecer que esses conflitos de sexualidade são em decorrência de vidas passadas então é uma explicação que traz uma racionalidade e nos ajuda a entender o conflito da criança que muitas vezes a criança desde cedo apresenta a questão dos transgêneros um comportamento completamente diferente daquele que é o seu sexo no corpo físico então vamos tentar buscar na doutrina espírita esses esclarecimentos vamos a um pequeno intervalo daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Cidade maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de outubro ignorância religiosa atos de vandalismo ou contos que não comungam de sua fé terceiro milênio saiba mais sobre a devendo dos novos tempos a casa de Deus e a missão do cristão e entenda sobre os postulados espíritas estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis apresentação dia treze de outubro sexta-feira às vinte horas Teatro Enriqueta Brieba Rua Ponte de Bonfim quatro cinco um Tijuca Tênis Clube informações três zero oito oito meia cinco um nove Francisco de Assis www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais dezoito países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas dois dois três quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Para falar das escolas em tempo integral ninguém melhor do que os alunos Aqui é bem diferente mesmo tem muita aula prática E assim a gente aprende muito mais né Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar quinhentas mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país Informe-se sobre as matrículas para dois mil e dezoito na Secretaria Estadual de Educação Ministério da Educação Governo Federal Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Apesar do ouvinte estamos de volta com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Estamos aqui com muitas e muitas e muitas participações e agradecemos imensamente a todos vocês que estão ligando participando Podem continuar ligando O telefone é o 3386-1400 3386-1400 O pessoal que já ligou aqui A Terezinha de Itaguaí O Ismael Silva do Catumbi A Edna do Valqueira Maria de Niterói O pessoal dando dica de livro A Terezinha está dando a dica aí do livro Vivências com Jesus da Yasmin Madeira O nome do livro é Vivências com Jesus Ela está recomendando ler as páginas 33 e 34 Muito obrigado Terezinha O Ismael está indicando o livro O Mestre da Instrução e o País e os Pais e a Educação Não, ele está citando Ah, está citando? Ah, está É o Mestre da Instrução e os Pais o Mestre da Instrução Agora eu entendi E os Pais e a Educação A Educação tem que vir do berço Muito bem Ismael É isso mesmo A escola muitas vezes acaba recebendo um papel que não compete a ela que é da educação que deve vir de casa dos pais A Edna do Valqueire ela diz que a educação realmente tem que vir do berço assim teremos adultos educados e honestos E a Maria de Niterói está dizendo Eduardo não concordo com o ouvinte que disse que você tem uma voz feia saiba que a sua voz nos inspira confiança e nos transmite muito amor abraça a todos É isso aí, gente tem a gente está aqui aberto sempre para ouvir todo tipo de crítica porque às vezes a pessoa coloca assim ah, vocês só falam as coisas que convém a vocês não nós aqui estamos tentando dar o melhor evidentemente que nem sempre conseguimos dar esse melhor não sabemos tudo de doutrina espírita procuramos estudar procuramos nos aperfeiçoar para trazer o melhor para você mas podemos cometer equívocos estamos sempre abertos para a crítica dos nossos ouvintes é muito importante ouvir a crítica do ouvinte seja ela qual for em relação a minha voz não tem jeito nasci com essa vou ter que morrer com essa mesmo mas a gente vai tentando melhorar sempre temos que tentar melhorar e eu agradeço aqui as muitas manifestações de carinho mas tem muitos amigos que não dá para levar em conta mas eu agradeço sempre sempre mesmo e você também pode participar pelo whatsapp o telefone é 984867633 984867633 pode participar pelo site www.radioredejaneiro.am.br pelo site você pode nos ver e nos ouvir e também pelo site você pode ouvir pelo seu smartphone clicando no link ouça ao vivo então aí não falta meios você que está aí no seu radinho nos escutando não faltam meios de nos acompanhar e ajudar na divulgação da rádio então por falar em divulgação você que está aí pelo facebook vamos compartilhar o programa quantas pessoas aí tem filhos tem crianças como é importante nós lidarmos com essa questão no início do programa nós lemos o texto da redação do momento espírita falando sobre a educação e contou uma história muito interessante onde uma criança de dois anos queria levar cinco barras de chocolate para casa e a mãe só deixou que levasse uma ele fez um escândalo pessoas pararam para olhar mas a mãe se manteve calma tranquila e firme e não cedeu e disse para o filho ou você leva um ou nenhum ele acabou cedendo e a mãe venceu essa batalha que como o texto bem diz aqui é uma batalha pela educação não é fácil é uma tarefa muito difícil eu estava lendo uma passagem de kardec que eu tenho que compartilhar com vocês porque eu fiquei arrasado a gente tenta educar os filhos mas a gente nem sempre consegue fazer da melhor forma antes de eu ler a passagem de kardec que sumiu aqui eu vou procurá-la de novo eu vou passar algumas perguntas deixa eu passar para o carlos alberto aqui a isa isis ela diz jesus envolva todos em bênçãos como sempre o tema é excelente e em aprendizado parabéns a essa mãe pelo exemplo de educação e paciência carlos alberto é difícil lidar com uma situação como essa você é pai a criança fazendo pirraça gritando se jogando como é que os pais devem lidar com isso não perder a cabeça numa hora dessas não é fácil inclusive quando eu li a passagem aqui do do leão denis ele fala perseverança firmeza e amor né então por exemplo nesse momento dessa jovem mãe né que ela tem essa atitude com o seu filho ela teve amor mas ela foi firme no propósito de educá-lo naquele momento e não deixou que aquela aglomeração de pessoas pudesse afetá-la naquele sentido ou o que estariam pensando com relação a atitude daquela criança etc etc mas essa esse trabalho nós quando recebemos essa missão de orientação dos nossos filhos é nós também vamos aprendendo nós estamos aprendendo e muitas vezes também os nossos filhos nos ensinam muito então vamos perseverando mais tendo mais paciência mas sendo firme nas atitudes que nós temos que educá-los porque a educação é da consciência a gente está nós estamos trazendo para ele aquilo que eles precisarão viver para se educarem é diferente da escola que passa os ensinamentos a matéria passa a instrução isso é da intelectualidade o intelecto deles mas a educação ela é consciencial ela é da consciência então é quando você vive a lição recebida e quando você tem esse retorno do seu filho você vê que você estava no caminho certo no momento de educá-los sem precisar e aí nós vamos tocar em uma situação sem precisar bater sem precisar chegar a esse tipo de que é uma discussão do momento se deve ou não deve dar a famosa palmada bater é mas eu sou a favor de não fazê-lo é a doutrina espírita é bastante clara né a Miranda a gente conversava antes sobre isso que ela diz o que sobre Jesus que você falou que Jesus jamais iria sim ele é o modelo iria mas nessa antes de você ler o texto eu tive a oportunidade de ouvir o depoimento de um ex-presidiário ele estava falando sobre o perdão mas passa pelo processo da violência em lidar com a infância ele narrando que ele foi preso foi condenado porque ele tinha uma relação muito agressiva com a esposa e um dia chegou a agredi-la de tal forma que ela morreu né e a criança que estava no ventre dela também ele na cadeia lá a sogra dele passou a visitá-lo mais um depoimento que chamou a atenção ele dizendo que na infância o pai agredia ele batia nele e depois dizia assim eu faço isso porque eu te amo então ele associou psicologicamente essa atitude agressiva ao que seria o amor e levou isso pelo resto da vida a ponto na relação conjugal a esposa e o bebê morrerem depois de um espancamento e ele achava que estava amando a esposa nessa distorção psicológica essa conduta assim meio e no final ele diz que ele aprendeu a perdoar com a sogra porque ela ia visitá-lo e tratava ele com respeito não acusava não jogava na cara dele as situações então com ela ele aprendeu a perdoar e a amar então essa sogra ela não precisou ser agressiva com o genro que era o responsável pela morte da própria filha e do neto é uma lição eu achei aqui a página de Allan Kardec que é muito importante até que vocês leiam porque eu não vou poder ler tudo claro ela está na revista espírita que Kardec publicava no ano de 1864 1864 no mês de fevereiro o título é primeiras lições de moral na infância eu fiquei arrasado lendo isso aqui então vamos lá Kardec está observando uma família e uma criança de 4 a 5 anos e aí ele observou a seguinte situação um dia trouxeram um doce para a criança e como de costume ele disseram tu poderás comê-lo se for boazinha aí ele diz a primeira lição que esses pais estavam dando era da gulodice então estavam estimulando quer dizer se você for boazinha você pode comer o doce quantas vezes a mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar faz isto ou faz aquilo dizem e terás doce ou qualquer outra coisa que lhe apeteça e a criança se constrange não pela razão mas pela vista de satisfazer a um desejo sensual que ela tem vontade Kardec ainda vai mais longe ele diz é muito pior ainda quando lhe dizem o que não é menos frequente que darão o seu pedaço para uma outra criança aqui já não é só a gulodice que está em jogo mas eles estão estimulando a inveja a criança fará o que lhe dizem não só para ter mas para que a outra criança não tenha querem dar uma lição de generosidade critica Kardec outra coisa que ele coloca certo dia testemunhamos um fato bem característico desse gênero era uma criança de cerca de dois anos e meio a quem tinham feito semelhante ameaça dizendo nós daremos ao teu irmãozinho e tu ficarás sem nada para tomar a lição ainda mais sensível puseram o pedaço no prato do irmãozinho que levou a coisa séria e comeu a porção a vista disso o outro ficou vermelho e não era preciso nem ser o pai nem a mãe para ver o relâmpago de cólera de raiva de ódio que partiu de seus olhos a semente estava lançada poderia produzir bom fruto então o prezador Vindes Kardec fazendo aqui algumas críticas de coisas do dia a dia que nós fazemos realmente nós tentamos fazer barganhas com a criança ao invés de educarmos se você se comportar bem eu te dou isso se você fizer isso eu te dou aquilo quando na verdade nós estamos às vezes fazendo com que a criança cada vez mais fique egoísta orgulhosa enquanto que o objetivo é que ela entenda que não deve fazer aquilo que é errado não é Miranda? Jesus a todo momento nos convidou a razão para que nós possamos despertar a nossa consciência é um desafio? é porque nós não tivemos isso na infância muitos passam muitos de nós passou pela agressão física mesmo agora trabalhar isso e hoje colocar em prática sem barganha sem a lei da recompensa eu te dou isso se você fizer aquilo quer dizer em vez de educar deseduca Exatamente temos aqui o Carlos Alberto participação da Rita de Cássia ela diz é comum vermos jovens com comportamentos indevidos sempre associam que puxou ao pai ou à mãe que um dos dois tem a mesma postura geralmente dizem você está pagando o que fez com seus pais isso pode ser uma questão de genética quer dizer ah, fulano é muito difícil essa criança é difícil puxou ao pai puxou a mãe puxou isso existe nós somos individualidades nós temos as nossas experiências trazemos as nossas experiências na nossa bagagem tá os espíritos na codificação são bem explícitos com relação a isso nós não sabemos de onde vem a criança nós o que para onde qual será o seu futuro então na realidade geneticamente isso aí não não corresponde ninguém puxa ninguém né o que na realidade acontece é que não houve uma educação hoje por exemplo é muito comum é os filhos ficarem trancados no quarto diante de um computador isso é um problema isso é um problema para ser resolvido entendeu eles estão ali muitas vezes os pais não estão sabendo com quem eles estão se comunicando com que tipo de comunicação né eles estão ali fugindo de que né aquilo é uma fuga muitas vezes né daí o o Eduardo ele pode né falar bem melhor sobre isso dentro da psicologia né mas se não tiver aquela educação mas Tereza ela disse certa vez vou falar com as minhas palavras que se a gente quiser a paz quiser os valores do mundo quiser desenvolver isso ela fala volta pra casa e começa por lá começa a educação por lá com certeza com seus filhos com a sua esposa os filhos são reflexo dos pais né isso aí vamos agradecer aqui ao pessoal que está participando ativamente pelo facebook eu peço que vocês continuem compartilhando está aqui a Alexandra Fernandes a Leonilda Duarte Leonora Ananda Andréa Fernandes Marcela Alcântara Luciene da Silva Aline Carvalho a Tânia Stilvil a Alexandra já falei a Heloísa Heleno um grande abraço Heloísa minha mãe Jussé Santiago ela é suspeita falando está me defendendo aqui mãe não vale né Michel mãe não vale Juliana Exídio Marco Antônio um grande abraço Marco Luiz Felipe Azevedo a Isa Isis Ana Maria Mônica Cristina um grande abraço Mônica um abraço pra Dona Ivanir também mas quem aqui a Carmen Lúcia Luciene Maria Edith Araújo a Luiz e Colonesi Rita de Cássia Emília Emília Ribeiro gente é muita muito muitos amigos aqui Ivânia Barbosa Gomes um grande abraço Ivânia Andréa Veiga Janete Pereira ela diz assim tema muito bom pois a educação e a responsabilidade dos pais tem que ser dita pois eles acham que é a escola e a igreja que precisa fazer para educar e aí Miranda isso é verdade né hoje em dia isso está acontecendo é a Janete a transferência da responsabilidade da educação para a escola para a igreja para o centro espírita e não é por aí aí faz a evangelização um depósito de crianças porque deixa as crianças lá e os pais não vão né a evangelizadora tem um desafio porque ela tem uma hora de aula semanal com a criança que passa a semana inteira com os pais que não estão presentes de alguma forma nessa evangelização o desenvolvimento intelectual ele antecede o moral então essa educação intelectual que é a instrução ela vai nos formar o verniz social mas a educação moral essa vai desenvolver os caracteres a ética é essa que vai edificar o homem de bem ela dá trabalho agora não adianta nós entrarmos no processo educativo impondo a criança limites e regras que nós não cumprimos né porque vamos perder a autoridade moral sobre ela então o desrespeito dos filhos com os pais parte por aí ele ensina mas não pratica então o exemplo arrasta né mas essa coisa do dia a dia fazendo a criança olha Jesus deu o exemplo mas ele nos explicou em tudo ele exemplificou e quando vinham perguntar ele o porquê ou alguma outra necessidade ele explicava para despertar em nós a razão e a consciência tem um ouvinte aqui a Jussara de Praia Seca de Araruama ela está pedindo para eu repetir a revista espírita onde Kardec fala sobre a criação dos filhos como devemos educar então vamos lá na revista espírita do ano de 1864 então revista espírita que a Ana Kardec publicava ano de 1864 1864 o mês é o mês de fevereiro e o título é primeiras lições de moral na infância eu fiquei arrasado porque psicólogo é assim santo de casa não faz milagre quantos erros eu cometo na educação do meu filho porque uma coisa é a teoria outra é a prática a gente como Kardec coloca aqui muitas vezes pecamos por querer resolver um problema de forma imediata e não termos a paciência não termos o equilíbrio para lidar com a dificuldade sem agir com violência e também sem fazer barganha faz isso que eu te dou aquilo então é um grande ensinamento para todos nós eu fiquei bastante envergonhado com algumas condutas que eu tenho mas é vivendo e aprendendo a gente tem que tentar melhorar porque estamos sujeitos a isso mesmo pessoal que está entrando aqui um grande abraço para Filomena Queiroz que está lá de Portugal é uma pessoa que ajuda muito no movimento espírita de Portugal e divulga a Rádio Rio de Janeiro para todos os nossos irmãos brasileiros que estão em Portugal e para os portugueses também um grande abraço Filomena para a Aninha sua filha Marlene lá da União Espírita Carlos Chagas obrigado Marlene pelo carinho estamos aqui com a Graça Dias e ela diz assim agora vocês tocaram no ponto certo passar a responsabilidade do filho para o outro as crianças precisam do amor dos pais e aí Allan Kardec os espíritos foram bastante até firmes e por que não dizer duros na questão 582 do livro dos espíritos Kardec perguntou o seguinte pode-se considerar como missão a paternidade a maternidade e os espíritos responderam essa é em contestação possível uma verdadeira missão é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirigam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões olha o que os espíritos vão dizer agora na questão 582 muitos pais há no entanto que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho se este vier a sucumbir por culpa deles suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem então uma advertência séria onde os espíritos dizem que tem muitos pais que cuidam mais de cuidar das árvores do jardim do que do caráter do filho e isso realmente é muito grave não é Carlos Roberto isso é e inclusive até o partilhar do ensinamento do nosso querido Emmanuel no livro Jesus no Lar Luz no Lar aliás em que ele diz assim fugir da dificuldade muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio semelhante atitude porém seria o mesmo que debandar menosprezando as exigências da educação e ele depois ele seja qual for o ensinamento de que se façam intérprete roga a sabedoria divina te inspire a conduta a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu vamos trazer aqui agora a Maria Clarice que está fazendo uma pergunta interessante aqui ela diz que programa lindo tocante tenho visto alguns pais tratarem seus filhos de forma muito bruta eu sempre intercedo meu marido acha que qualquer dia vou aprender a não interferir mas não consigo deixar de falar e conversar com os pais vocês acham que eu estou errada e aí Miranda ela vê uma cena de um pai batendo uma mãe tratando mal ela vai lá intervém tentando ajudar e aí? é nisso que todos somos educadores em potencial o detalhe aí é saber como abordar não é? para não gerar um constrangimento e aí sofrer uma agressão é verdade porque não seria educativo de alguma forma no livro Conduta Espírita no capítulo 21 perante a criança André Luiz através da psicografia do Chico Xavier diz assim ver no coração infantil o esboço da geração próxima procurando ampará-lo em todas as direções orientação à infância profilaxia do futuro porque educando a criança hoje o presídio amanhã estará fechado não é? e mais adiante André Luiz diz eximisse de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente porque é um comportamento que pode passar desapercebido mas os vícios morais que vão se apresentar mais tarde por não terem sido corrigidos na infância eles vão ficar mais exacerbados ainda com esses desvios de conduta ele diz a noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações então a criança é necessário que ela aprenda a respeitar a Deus na figura dos pais os deveres na infância são honrar pai e mãe e cumprir os deveres escolares é nisso que o cidadão vai ser formado e o homem de bem vai ser edificado é isso aí prezado ouvinte estamos chegando ao final do nosso programa vamos deixar aí as considerações finais do Carlos Alberto é com a nossa consideração é que eu fico com a nossa querida Mãe Tereza para que a gente possa em nosso lar buscar esse amor levar esse amor aos nossos filhos e educá-lo da melhor forma possível essa é a missão nos dada por Deus Miranda no livro Fonte Viva capítulo 30 Emmanuel ainda através do Chico tem uma mensagem cujo título é Educa e no final ele conclui dizendo Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude Educa e edificarás o paraíso na terra porque educar passa por educar-se terminar aqui com a mensagem pelo facebook da amiga Bárbara Cunha da Silva ela diz Educar é difícil e se não está sendo difícil você não está educando lembro de uma última reunião da escola de meu filho que aliás meu filho também estuda lá na mesma escola do filho da Bárbara que também é Heitor e o meu também é Heitor em que uma coordenadora leu um texto sobre o retorno de coisas antigas fazendo uma correlação com a volta da educação antiga e rígida que para ela seria não, quer dizer da edição antiga e rígida que para ela seria o ideal eu discordei informando que Buda já ensinava que o melhor caminho é o do meio nem o retorno da educação antiga nem a permissividade vista hoje em dia e que o caminho era o diálogo sempre você pode ser firme sem ser ríspido e ter autoridade com respeito sem precisar de agressividade a famosa palmada deve ser muito evitada pois nós ainda não tomamos não domamos a nossa própria agressividade esse que é o grande problema tomar muito cuidado a Miranda fala isso que a gente quando vai educar a criança corrigir se a gente for com raiva a gente pode cometer equívoco os espíritos falam isso nos convida a corrigir na hora que não estejamos raivosos para que o momento seja construtivo para os dois lados exatamente é preciso agir como aquela mãe que nós lemos agir com equilíbrio o filho querendo cinco chocolates ela falou você só leva um ou nenhum e ela conseguiu sem violência com equilíbrio acalmar a criança muito obrigado a todos vocês prezados ouvintes pelo carinho e por estarem conosco quinta-feira o nosso companheiro André Monteiro vai falar sobre o espiritismo e Kardec então até quinta-feira com André Afonso Monteiro em mais um debate na Rio um grande abraço a todos debate da Rio Rádio Rio de Janeiro e aí e aí e aí e aí e aí